E 20% o acesso de diabéticos e hipertensos a remédios de graça para o que tem formato popular. Por isso que eu estou feliz de poder estar aqui na inauguração dessa unidade de saúde. Ela garante que a saúde chegue mais perto da onde as pessoas vivem. E vou ficar mais feliz ainda, Lúcia. Essa é a primeira vez que eu venho em Curitiba com o ministro da saúde. Já tinha vindo outras vezes, como disse o Osmar, o Luciano sabe disso, o então prefeito Beto Richon, o governador sabe disso, já tinha vindo quando era ministro do presidente Lula. Mas eu quero marcar um próximo retorno aqui. Eu vim hoje para inaugurar a unidade de saúde, mas quero voltar aqui junto com o Luciano, com o governador e com a nossa presidenta Dilma, para a gente inaugurar esse hospital que vai ser modelo de atenção idoso do Brasil. O hospital do idoso, o hospital do idoso, doutora Zilda Arnes, para o qual o Ministério da Saúde já ajudou e vai ajudar no que for necessário para a gente equipar esse hospital. Grande abraço a todos e a todas e parabéns, Bairinha, pela Unidade de Saúde que tem agora hoje.